Olá, família linda! Como é que tá vocês? Tô dragibilizado, uma potência, que Deus abençoe todos nós. Gente, antes de começar o vídeo, que tá bom hoje, tem uns comentários massa pra fazer, fica aqui comigo até o final, eu quero dizer umas palavras pra vocês. Gente, esses canais, Chico Museu, Chaguinha do Pescador, enfim, esses canais que fazem ação social, que ajudam as pessoas, muitas vezes, através de vocês, fazem casa, ajudam o Sexta Básica, não é bonito? Eu acho bonito, eu acho muito bonito e sou fã de cada um deles. E tem um canal pra indicar a vocês que querem fazer, que quer fazer esse mesmo projeto, só que com recursos do canal. Como assim, mano? Tudo que ele ganhar através do canal, ele quer usar pra ajudar as pessoas, até porque pra ele sobreviver, ele tem, ele trabalha, tem a profissão dele. Ele quer usar o canal pra poder ajudar as pessoas que precisa, como tá me ajudando a construir minha casa no sítio. Eu tô falando do canal Ceará USA. Ceará USA. Ele ainda não é monetizado, devagarinho tá chegando aos mil, ao mil cá. Eu peço a você, gente, vão lá, gente. Abraça esse canal. O intuito desse canal, gente, é ajudar as pessoas que mais precisa. E sem ajuda dos inscritos. Todo lucro que ele tirar do próprio canal, ele vai usar pra ajudar das pessoas. Eu falo isso com muito carinho, porque hoje ele tá me ajudando a construir minha casa no sítio. Com recurso próprio, do próprio bolso. Porque o canal não é monetizado. Então, se você quer abraçar alguém que quer abraçar quem precisa, Ceará USA. Ceará USA. Vai clicar o link no comentário fixado. E se você também quer abraçar essa causa, essa corrente do bem, pra ajudar também na minha casinha no sítio, o Pix fica na descrição. Qualquer valor bem-vindo. Vamos pro vídeo? Gente, eu tava assistindo o vídeo agora de Chaguinha pescador. Eu particularmente achei o Patônio um pouco meio devagar, meio triste. Quando ele começa com o Chaguinha, sempre ele tá alegre, dando risada. E hoje eu sinto ele um pouquinho meio quietão, até o Chaguinha banhar ele. Enfim, depois que o Chaguinha banhou ele, que levou ele pra tomar o café na casa nova, até que fim, gente. Até que fim, o Patônio fez o tour. Tour pela casa nova. Fez. O Patônio conhecia o quarto. O Patônio conhecia o banheiro. O Patônio já conhecia a sala, né? Então, fez um tour pela casa nova. Graças a Deus. Isso quer dizer que o Patônio tá se acostumando, tá aprendendo o que ali é dele. Apesar que ele disse que a casa nova é só por alguns minutos. Porque pra toda vida era a casa velha. O Chaguinha questionou por quê? Porque a casa velha foi eu que fiz. Aí ele disse, mas a casa nova é sua. Mas eu não mandei fazer. É. O Patônio é muito inteligente. O Patônio, ele é um cara que a gente pensa, que ele não sabe algumas coisas, mas ele é inteligente. Ele é inteligente, ele é tão inteligente, que ele sabe que ali não foi ele que fez. Por mais que esteja no que é dele, por mais que esteja dele, ele disse que não foi ele que fez. A casa velha foi ele que fez. Automaticamente ele tem um amor, um carinho, porque ele fez com as próprias mãos. Talvez se no início da casa, ele tivesse ajudado, pegando um bloco, uma coisa ou outra, ele tinha se apegado à casa nova. Mas, já é um passo muito bom, né? Ele só entrava até a sala, comia e corria para a casa, velha, e hoje ele fez um tour pela casa nova. Conversou com o Chaguinha, que é uma calça, que é uma calça da boca larga. O Chaguinha falou sobre as camisas que estavam no guarda-roupa dele. Ele perguntou quem deu. o Chaguinha falou para os amigos, que gostam muito dele, que torcem muito por ele. Mas, apesar de tudo, por mais que ele tenha resistência, de não querer a casa nova, mas já é um grande progresso. Para quem só entrava na sala, e corria para a casa velha, fazer um tour, já é muito bom. Então, gente, tem mais coisas, mas para o vídeo não ficar muito grande, vou deixar para os próximos vídeos. E se você quer fazer parte dessa corrente do bem, para ajudar na construção da minha casa no sítio, vai ser tudo gravado, prestado conta, cada dinheiro que entrar, cada dinheiro que sair, vai ter um vídeo por semana, prestando conta, falando tudo certinho, com muita transparência. O Pix, fica aqui na descrição do vídeo. E se você quer ajudar, mais pessoas, a conseguir o que eu vou conseguir, em nome de Jesus, abraça o canal, Ceará USA. Assim que o canal estiver produzindo, ele vai ajudar muita pessoa, com recursos próprios, sem pedir a inscrito. Não que esteja errado, pedir a inscrito. Porque os inscritos têm um bom coração para ajudar. Mas é isso que ele quer, fazer tudo com lucro só do canal. Quer ajudar muitas pessoas, como está me ajudando. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.